Quatro Carros Coloridos Os quatro carros coloridos estão colocando a mesa Tem uma chaleira na mesa! Eles vão tomar chá! O carro amarelo pega o pão O carro verde pega a geleia Eles podem fazer um lanche saboroso com isso Por que tem uma batedeira? Os carros não precisam dela Verdade! E eles também não precisam de liquidificador e frigideira Já sei! Eles precisam de uma torradeira para fazer as torradas Isso mesmo! Achei só uma parte dela Ah, só uma? Então os carros precisam encontrar as outras partes? Sim! O carro verde está procurando as partes da torradeira Perto da piscina de bolinhas Hum, tem apenas bolinhas Que tal procurar dentro da piscina? Ótima ideia! Ele encontrou algo! Isso é uma peça de torradeira? Sim! É uma resistência! Uau! Uau! Ele achou mais duas Então são três no total O carro azul está procurando outras partes no canteiro de flores Ele está cheirando as flores E ele achou um gira-gira Ele está girando! Ele gosta de brincar no gira-gira Sim! Ele precisa continuar procurando Ah, verdade! Ele precisa encontrar as outras partes da torradeira Ele acabou de achar As grades? Sim! As grades seguram as fatias de pão Isso é um lava-rápido O carro amarelo vai procurar aqui Ah, a roda dele sujou Ele precisa lavá-la O carro passa entre as escovas Agora ele está se secando E ele achou o corpo da torradeira O carro vermelho está procurando mais partes nas garagens Ah, que bagunça! Verdade! Ele precisa retirar tudo do meio E então encontrará as partes que faltam imediatamente O carro coloca tudo no lugar E encontra o painel com o timer Essa é uma parte da torradeira Vamos encaixar as peças Resistências Grades Corpo Painel com o timer A última peça Agora os carros conseguem fazer as torradas Eles podem colocar o pão na torrada E empurrar a alavanca para baixo Enquanto o pão tosta O carro vermelho abre o pote de geleia O pão soltou! A torrada já está pronta para passar geleia Hum, parece deliciosa Os carros servem chá Fazem as torradas Bom proveito, carros coloridos! Bom apetite!